A Polícia Rodoviária Federal anunciou o início da Operação Carnaval 2024 nesta sexta-feira com o objetivo de reforçar a segurança nas rodovias de todo o país durante um dos períodos mais movimentados do ano. Segundo o Policial Federal Luiz Tarsísio, a operação terá um aumento nas ações de fiscalização especialmente em locais estratégicos como o Posto de Realeza. A intensificação do policiamento na região também ocorrerá em Caratinga e Valadares visando a prevenção de acidentes e salvaguarda de vidas. Ela vai começar na sexta-feira e vai até na quarta-feira. Aí nós vamos ter um aumento de efetivo para trabalhar na fiscalização. A gente vai ter um foco maior em Realeza porque a nossa regional abrange Valadares, Caratinga e Realeza. Então nós vamos ter um foco de atenção lá no Realeza e Valadares. Por quê? Realeza é o pessoal que vem da região metropolitana de Belo Horizonte que está indo para o Espírito Santo passar o Carnaval. E Valadares é a mesma coisa, só que as pessoas que vão para o sul da Bahia participar do Carnaval. E aí a gente foca nesses pontos onde a gente tem um maior volume de tráfego. E aí o objetivo nosso é que a gente diminua os acidentes, principalmente com mortes e feridos, para a gente ter êxito no final da nossa operação. De acordo com o Tarcísio, o foco da fiscalização pela PRF durante esta operação inclui o uso obrigatório do cinto de segurança, o combate à embriaguez ao volante e a prevenção de ultrapassagens indevidas, práticas que significativamente aumentam o risco de acidentes graves nas estradas. Para isso, os policiais estarão equipados com etilômetros e todos os motoristas serão convidados a realizar o teste do bafômetro. O intuito nosso não é multar. O objetivo nosso é sempre prevenir. É igual eu vou dar o exemplo da questão do cinto de segurança. O brasileiro ainda não habituou a usar o cinto no banco traseiro. Geralmente se usa no banco da frente. Aqui a gente vê, flagra frequentemente aqui em Caratinga, no perímetro urbano pessoalmente, pessoas sem o cinto. Ela tem que pôr na cabeça que o cinto salva vidas. Qualquer colisão que ela sofrer, que ela envolver, aquele cinto vai salvar a vida. Então a gente orienta, recomenda que todos os ocupantes do veículo usem o cinto de segurança. As crianças principalmente, a gente vê muito caso de pessoas que os pais usam o cinto e as crianças estão todas soltas no banco de trás. Aí depois fala que ama os filhos. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tinha que pensar é proteger o seu filho. Não é ficar com medo de multa. Multa é o de menos. Agora você já imaginou, se envolve num acidente e essa criança vem a óbito ou que ela fica com a lesão grave. Então a pessoa tem que ter essa consciência de que é a segurança de todos. Se ele vai levar a criança num parquinho de diversão, chega lá a primeira medida que o operador dos equipamentos lá do parquinho é pôr um cinto de segurança na criança para protegê-la. Então aqui é a mesma coisa. Aqui é muito mais grave porque você vai estar numa velocidade, às vezes, de 100 km, vai colidir com outro veículo nessa mesma velocidade. Já imaginou o impacto que isso não vai causar? Então a pessoa tem que ter consciência de que o uso do cinto de segurança ele é primordial para salvar a vida. A estrada está cheia, longas filas, a pessoa não tem paciência. Aí vai transitar pelo acostamento, vai ultrapassar pelo acostamento, vai fazer ultrapassagem forçada e isso aí vai acabar provocando acidente. Então a pessoa tem que ter consciência do seguinte, vai viajar, sai mais cedo para você chegar. A praia não vai sair de lá, né? O horário que você chegar ela vai estar lá. E aí a pessoa não, fica no desespero, no desatino para chegar lá na praia. A cerveja vai estar gelada, a praia vai estar lá te esperando. Então ou você sai mais cedo ou tenha paciência durante a viagem, né? E evite o momento de pico, né? Por exemplo, na sexta-feira o pico é no final do dia, onde as pessoas trabalharam, estão saindo do emprego, do serviço e vai viajar. A volta, ela vem mais diluída, porque as pessoas deixam para vir na terça, ou vem na quarta-feira, ou estica a semana lá na praia. Então nós temos um movimento menor. Mas a ida, que é na sexta-tarde e no sábado pela manhã, aí o movimento é maior. E aí a gente recomenda, paciência. O policial Tarsísio reforça a importância da preparação antes de pegar a estrada. A PRF solicita a cooperação de todos os motoristas e reitera o compromisso com a segurança rodoviária. Faça uma revisão do veículo, vê as condições da parte elétrica, mecânica, para você ter uma viagem tranquila. Vê a documentação do veículo. Todos os veículos já têm que estar com o documento de 23. Não é obrigado você portar o documento. Mas você, ao consultarmos no sistema, tem que constalar que o veículo está licenciado. Muitas vezes a pessoa pensa, não, mas já paguei tudo e o meu documento é 21 ou 20. Corre atrás, vê, porque algum motivo tem. Alguma restrição tem do seu veículo. Não quer dizer que se você pagou IPVA e pagou a taxa de licenciamento, que o seu veículo está licenciado. Porque tem outras coisas que podem impedir o licenciamento. Que é multa, algum outro motivo. Às vezes a transferência do veículo, que você tinha 30 dias para fazer e não fez. Então, desatualização de endereço também é outro motivo que impede o licenciamento. Então a pessoa tem que ficar atenta a essas coisas. Por quê? Você sai de casa com um carro cheio de família, de amigos, e vai ter que ficar no meio do caminho, vai ser muito chato. Então, faça isso antes de viajar.